Olá, dessa manhã de segunda-feira, nós estamos aqui no comando da Guarda Municipal de Pacajus, aqui ao meu lado o comandante Jardel Anderson, na verdade, o homem que percorre aí todo o nosso Brasil, ministrando, buscando conhecimento, mas inicialmente vamos aqui trazer o plantão da Guarda Municipal, em seguida a gente fala sobre esses conhecimentos que o Jardel busca, né, em todo o território nacional de Jardel. Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos. Graças a Deus, né, Chico? Final de semana tranquilo, o pessoal está se conscientizando aí em relação ao som alto. Poucas ocorrências de som alto, a movimentação retornou à normalidade no Beiraçude, mas estamos com a operação lá justamente para dar sossego ali às pessoas que moram ali no entorno do Beiraçude, né, estou com a viatura lá junto com a viatura da Autarquia de Trânsito, fazendo PB, né, fazendo blitz lá, verificando documentação dos veículos, como também coibindo a questão do som alto, né, continuamos com as blitz itinerantes dentro do município, tivemos 10 blitz ao todo nessa semana, tivemos também um carro apreendido, uma moto recuperada, duas abordagens realizadas pela Guarda, um acidente de veículo e cinco ocorrências de som alto, né, quer dizer, como as ocorrências de som alto diminuíram esse trabalho preventivo que a gente vem realizando e também de conscientização para o cidadão que tem o seu som, o seu som automotivo principalmente, está logrando o êxito, a gente está conseguindo diminuir aí esses índices de ocorrências de som alto e também de assaltos aí no município, né. As blitz são justamente, né, o pessoal pensa que as blitz são para fiscalizar, eu até peço ao cidadão que se visualizar uma blitz ou se for abordado na blitz, não avise em rede social, até a gente já falou que isso aqui, ele está cometendo um crime, e também está avisando ali muitas vezes não só os cidadãos que estão no grupo ali, mas podem ter pessoas que não são cidadãos ali no grupo, que vão usufruir dessa informação e não vão cair na blitz, né, Chico. Eu te pergunto, Jardel, existe alguma recomendação por parte até mesmo da Secretaria do Meio Ambiente, ou coisa parecida, né, alguns lugares já se posicionam assim na questão de realização de eventos, enfim, como é que está essa questão? Pois é, os eventos estão voltando à sua normalidade aos poucos, né, Chico, a gente ainda está, ainda, com a questão da aglomeração agora já está mais tranquilo, você vê que no Beiraçude está voltando à sua normalidade, né, os eventos ao vivo também já estão voltando à sua normalidade, graças a Deus o pessoal está sendo vacinado, e se Deus quiser aí aos poucos, Pacajuiz volta à sua normalidade, e quem trabalha com eventos e quem trabalha, quem vive do comércio, né, que precisa trabalhar todo dia ali, está voltando aí a ganhar o seu pão diariamente. A sua questão de paredão, que é tolerância zero, né? Exatamente, paredão é tolerância zero, paredão, som de carro, se não for som ambiente ali, a gente está coibindo em todo o município. Até eu falo um pouquinho dessas suas, vamos dizer assim, dessas suas buscas incessantes, seja para ministrar o curso, seja para buscar conhecimento. Pois é, Chico, você sabe dessa guerra minha desde muito tempo, né, que é a melhoria dos nossos profissionais, né, e também é a busca pelo conhecimento, né, a gente sempre fala, eu sempre digo que a busca pelo conhecimento requer muito esforço pessoal e dedicação, né. Eu tive a oportunidade de estar em Natal, né, lá no Rio Grande do Norte, em Mossoró, no primeiro final de semana, e no segundo final de semana estive em Natal, né. Lá o capitão René do CIT, que é o centro de treinamento dele lá, nos recebeu muito bem. Tivemos três dias lá com a imersão de treinamentos, né, tivemos, na sexta tivemos o pistola de combate com low light, no sábado tivemos o combate velado e no domingo o VCQB, né, juntamente com o Eduardo, né, que é policial militar, a gente trabalha junto aí, ele tem uma empresa, eu também tenho uma empresa, mas a gente trabalha junto nesses treinamentos, né. É uma parceria, né. É uma parceria, e com isso, Chico, a gente vem agareando várias amizades, né, que além de tudo, do conhecimento lá, tive a oportunidade de conhecer lá os irmãos Trigueiras, né, o Major Trigueira e o Coronel Trigueira, lá de Natal, e tinha caveiras também na nossa linha, também lá que foi conhecer um pouco da nossa doutrina, quer dizer, isso pra gente é... Caveira do Rio de Janeiro, né. Isso, caveira formada no Coesp do Rio, quer dizer, caveira legítimo mesmo, né. Então, pra gente é uma honra, né, poder trocar conhecimento, né, uma troca de conhecimento, a gente aprende mais do que ensina, e isso é importante demais. Eu estou me organizando aqui, dia 7 de agosto agora, eu tenho um curso de Operador de Espingarda, no próximo final de semana, dia 14, estou viajando pra Palmas, o Ezequias, que vai estar lá em Palmas, também viajou ontem, né, estarei no dia 14, lá vou ministrar aulas do dia 15 até o dia 18, que lá, eles são a guarda referência, lá está tendo o CO, né, que é o curso de Operador de Romul. O curso começa hoje, dia 2, e vai até o dia 23. Eu vou também levar um pouquinho aqui do conhecimento que a gente adquiriu aí ao longo do tempo, e também fazer uma parceria lá, né, lá vai ter guarda de todo o Brasil, quer dizer, vai ser uma experiência sem tamanho pra minha pessoa aí, como Operador. Jardim, nós sabemos que o conhecimento nunca é demais, né, ainda falta alguma coisa que você precisa fazer pra se especializar ainda mais? Sim, sim, eu sempre falo que a gente tem que estar sempre buscando, né, a técnica, por mais simples que seja, ela deve ser treinada constantemente, e a gente nunca sabe tudo, né, Chico, a gente tem que estar sempre ali com o copo vazio e limpo. Eu estarei em setembro fazendo o Pistol Performance com o Rangel, da Sabre Tática, eu e o Eduardo estamos viajando pra lá, pra Feira de Santana, na Bahia, quer dizer, é um curso só de fundamentos do tiro, quer dizer, a gente tá sempre buscando ali aperfeiçoar, e estarei também fazendo o último curso que falta do Esperandil, que é o VCQB Advanced, né, do Marcelo Esperandil, e a gente tá sempre buscando. Graças a Deus, por aqui, no Brasil, hoje a gente já bebeu das melhores fontes, das melhores escolas, se Deus quiser, ano que vem, a gente vai dar voos mais maiores pra buscar conhecimento aí fora, se Deus quiser. O telefone da guarda? É o 859-9288-800-153. Ok, tá aí a participação do comandante Jardel Anderson, eu acho que é sempre muito bom falar daquilo que está sendo feito, daquele conhecimento que está sendo adquirido, tudo isso sendo repassado para a nossa guarda municipal, e nós sabemos que o efetivo não é o suficiente, mas aos poucos, aos poucos, a gente espera que melhore, né, Jardel? Exatamente, dia 4 de outubro, nós estamos iniciando o curso de armamento e tiro, né, que é o CIAT, curso institucional de armamento e tiro, para todo o nosso efetivo, para colocar nossas armas institucionais na rua. Graças a Deus, a última etapa que falta no processo de porte de arma institucional, se Deus quiser, aí até janeiro ou fevereiro, a gente está com essas armas aí na rua, então, tudo isso que a gente vai buscar, eu vou contar com as amizades que eu fiz ao longo desses cursos, tanto que eu fui aluno, como também que eu fui instrutor, vou trazer amigos meus aí, do mais alto know-how hoje, da instrução de armamento e tiro, para ministrar aulas aqui para os nossos guardas, né, então, se Deus quiser, a gente vai com tudo, vamos com tudo aí para esse curso, para que ele seja 100%, Ok, com imagens de Adnei Oliveira, Chico Neto, para o programa, Ponto a Ponto na TV.